Economia, investimentos, parcerias, educação, turismo e cultura foram temas de reunião nesta quinta-feira no Palácio Piratini entre o governador José Ivo Sartori e o embaixador da Itália no Brasil, Antônio Bernardini. É a primeira visita oficial do diplomata ao Rio Grande do Sul, que se encerra nesta sexta-feira com visitas a empresas italianas na Serra Gaúcha. O que temos que fazer agora é fortalecer a parceria olhando à frente o futuro. Trovar as maneiras, as coisas que podemos fazer juntos para fazer muito mais. Temos que trabalhar sobre a cultura, porque a cultura é uma coisa muito importante para os italianos e para os brasileiros também. Temos que trabalhar também sobre a economia. Temos empresas italianas no Brasil, temos muitos empresários italo-brasileiros. Temos uma ideia que a retomada da economia do Brasil pode ser uma oportunidade para empresários italianos e também empresários brasileiros para trabalhar juntos. Para o secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, atrair investimentos da Itália num momento em que a economia do Estado e do Brasil sinalizam melhora é uma meta de governo. As parcerias entre o Rio Grande do Sul e a Itália, parcerias que já existem e que podem ser ampliadas em diversas áreas, principalmente na área de infraestrutura, na área envolvendo a enogastronomia. Nós temos setores importantes aqui do Rio Grande do Sul que têm uma similaridade com a Itália por termos aqui cerca de 3 milhões de descendentes de italianos. Então é importante que o Rio Grande do Sul consiga atrair esses investimentos para cá.